Este é o canal Fifa Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí, irmãos. Fantástico. De volta ao canal Fifa Trade Channel, Fifa 22 na área para mais um vídeo específico para você lucrar. Meu amigo, não tem erro, tá? Meu amigo, minha amiga, não tem erro. Aí não sei fazer. Pedro Rezende no grupo nosso, grupos na descrição, tá? Gratuito. Você tá bobeando, hein? Entra no nosso grupo lá, nosso Twitter, me siga em tudo que vocês puderem aí. Links na descrição, aqui embaixo, tá? O que é isso, hein? É aqui embaixo. Fala em descer um pouco. Pessoal, antes de passar a dica aqui, presta atenção. Você ainda não é inscrito, não? Tá bobeando novamente. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito INSCREVER-SE. INSCREVER-SE. É gratuito, meu amigo. Você vai se inscrever, você vai clicar ali, ó, todas, para receber todas as notificações. O que é isso? Você vai receber as notificações do YouTube, se você tiver logado, que assim que a gente postar vídeo aqui, você já vai, ó, lucrar na frente de todo mundo. Quando lucrar primeiro, lógico, como não? Você tá bobeando, meu amigo? Não fica de fora, não fica pra trás. Então, se inscreva neste momento, é o momento ideal. Não receba as notificações. Ah, então você vai ter que fazer um macete que eu vou te ensinar. Você vai abrir aqui o nosso... Depois desse vídeo, você vai aqui na aba vídeos, tá? Aqui, você entra no canal, tá? O nosso canal. A cara do canal, qual é a cara? A cara do canal é essa aí, ó. Você vai entrar no canal aqui, você vai ali, ó, vídeos, tá vendo? Segundo, olha, vídeos embaixo. Vídeos, você vai dar like em dois, três, quatro vídeos que tem ali, meu amigo. Você vai dar like em dois, três, quatro vídeos. O YouTube vai te reconhecer que você com certeza gosta de consumir esse tipo de conteúdo aqui, e não vai ter erro, ele vai te ajudar a você a encontrar os nossos vídeos sempre que nós postarmos aqui. Perfeito? Sem enrolação agora, meu amigo. Ah, falei no Pedro Rezende, por quê? Ele falou assim, ó, lá no grupo lá. Não, já é uma brincadeira, né? Mas ele fala assim, ó. Ai, como é que você passa as dicas aí? Eu não consigo, meu Deus, eu não consigo fazer no Playstation. Ai, meu Deus. Olha, eu vou te falar, dá pra fazer em todas as plataformas. Eu vou reiterar, dá pra tá, dá pra tá, dá pra tá forma, dá pra fazer em todas as plataformas essas trades aqui, meu amigo. Dá pra você ficar milionário. Eu fiz de zero a duzentos mil. De zero a duzentos mil em dois videozinhos de dez minutos. Pelo amor de Deus, você consegue fazer milhões, ó. Pepe, o que que tá dando link aqui? O pessoal tá comprando muito. Pepe, então, Pepe link com o Lucas, é, com o Lucas Veríssimo. Então, os dois tá valendo a pena. Então, você vai sniper, ó. Pepe, primeiro Pepe, ó. Tá mais ou menos, tá? Mais ou menos, na faixa, mais ou menos, Oito, oito e quinhentos, oito mil, olha lá, oito, oito, a média, tá? Acabou de sair. O que acabou de sair? Cinquenta e nove minutos, acabou de sair. Então, ele tá vendendo no exato momento. Ó, já vendeu, então ele tá vendendo. Caiu no mercado, compraram, caiu, compraram. Ah, mas aqui no Playstation não tá assim. Aqui no PC não tá. Meu amigo, você vai pegar o nome do jogador, por isso que não é pra fazer parada. Que eu tô mostrando aqui, o cara tá falando, deixa eu ver se é verdade. E tá abrindo lá o celular, tá abrindo o company, tá abrindo o web app, Tentando fazer junto. Não, aí você vai perder as dicas principais da entrelinhas. Ó, pega o nome do jogador, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Aí você vai pegar, bom, ele mostrou lá que tava mais ou menos oito, Deixa eu ver na minha plataforma, né? Aí você vai seguir aqui, não, a minha tá seis, eu não vou fazer. Lógico que você vai fazer, tá seis, tá vendendo a seis. Em vez de oito, ali tá seis, você vai vender ele por seis. Mas você tem que comprar por quanto? Por quatro. Por quatro e meio, você tem que fazer uma conta de cinco por cento de prejuízo se você tiver. Então você vai descontar do preço de venda cinco por cento. Você tá no lucro? Tá. Então você vai vender por seis. É o preço de venda. Aqui é o oito e quinhentos. Então eu tenho que comprar mentalmente, eu já sei que eu tenho que comprar aqui abaixo de cinco. Abaixo de seis. Eu já tô no lucro. Seis e duzentos, seis e quinhentos, que seja. Então o item tem que ter uma diferençazinha de preço. Então você não vai comprar. Vou comprar oito e duzentos e vender oito e quinhentos. Não, não faça aí. É melhor você fazer com o outro. Quer ver aí? Você faz com isso aqui, ó. Você quer fazer assim, ó. Você quer ganhar pouquinho, aí você faz com a costa, tá? Ó, a costa. Ó, eu falo assim mesmo, tá, pessoal? Aqui não tem... Ah, então aí você anota aqui, ó. Aí, ó, isso. Aí você vai comprar aqui, ó. Oitocentos. Aí você vai vender, ó. Por mil... Não, não. Aqui você tem que ter agilidade. Aqui é rapidez. Ó, oitocentos. Vamos pegar aqui. Oito, oito, não tem. Nove, cê, não tem. Mil, mil, ó. Mil e trezentos é o preço. Ó lá. Mil e trezentos. Vem. Aí você vai no lance, ó. Ah, meu. Aí você vai no lance, ó. Vai dando lance aqui, ó. E as coisas só subindo, hein. Ó. Vamos dar lance aqui, ó. Já sabe que ele tá vendendo a mil e trezentos. Então você vai tentar dar um lance aqui. Ah, vamos dar lance mínimo. Não. Não porque não chama atenção. Chama atenção no mercado. Mas não sua. Então você vai ter que vir aqui, ó. E subir. Tá? Tira dos pobres. Tá? Cê tira dos pobres. Ah, tem um pouco, né. Já deram o lance. Eu vou pular. Só que é estratégico. O lance é estratégico. Cê vai dar lance aqui, ó. Cê tá de olho no mil e trezentos. Então tá bom você vencer por quantidade. Oitocentos e cinquenta. Oitocentos, né. Um ou outro. Você pode ludibriar o mercado. Dar um lance aqui, ó. Tá? Um ou outro. Cê pode vencer. Pode. Mas é muito mais difícil do que você vencer um lance na média. Né. Oitocentos e cinquenta. Ó. Cê pode dar um lance aqui. Não dá isso aí. Não dá seguida. Se você já der um aqui, ó. Sobe esse aqui. Tá? O cara vai ver que cê deu setecentos e cinquenta aqui. Não é você. É outra pessoa que deu. Bom. Aí é então. Opa. Então, ó. Deram setecentos aqui. Oitocentos. Ah, vou dar aqui, né. Setecentos e também. E não vai tirar o seu aqui. Tá bom? Das arestas aqui. Bom. É estratégico. É a estratégia de compra, tá? No lance. Bom. Dá pra você vender, ó. Mil e trezentos. Já não está, meu amigo. Mil e trezentos já não está. Então, já vai subir pra mil e quatrocentos. Então, já dá pra vencer mais itens aqui. Olha só. Eu já vendi uns aqui. E já... Já liberei. Já comprei outros, tá? Ó. Vou passar pra vocês, tá? Itens de cinco estrelas. Vou passar pra vocês, ó. Vendeu aqui, ó. Tá? Itens de cinco estrelas. Prata. E, ó. Mil e trezentos, ó. Comprado barato. Tá? E já vendeu. Perfeito? Esse não, tá? Fora de contexto. Perfeito, ó. Mas aqui dá. Aqui, ó. Comprou seiscentos. Mas já vendeu. Demorou vender, tá? Tenho que ser verdadeiro pra vocês. Transparente, tá? Esse não. Tá? Duas, três vezes. Então, não passo pra vocês, tá? Passo aqueles que efetivamente vão dar certo, tá? Desde que você acompanhe e não pule, tá? Fala aí, não pule, ó. Dá aquele like lá, né? A gente tá aqui dispensando tempo pra vocês de forma gratuita. É o único. Pode procurar. O único canal gratuito. Nesta importância. Nesta quantidade de inscritos que tem. Que nunca, nunca cobrou nada. Tudo gratuito. Perfeito? Sempre pra ajudar vocês aqui. Então, a única coisa que a gente pede é aquele like, que é o joinha. E a sua inscrição. Só isso. E se puder fazer a gentileza de compartilhar com o seu melhor amigo, que é fifeiro, pode trazê-lo pra cá também, tá bom? Bom, voltando. A costa já tá vendendo. Comprou, vendeu, tá? Vou até ver se eu consegui vencer, né? Alguns lances. O Anthony, perfeito. O Anthony, você pode anotar. Vou passar pra vocês. Muito procurado. Muito bom também. Dá pra ensaipar. Aqui, lances perdido. Mas dá pra vencer e vender, tá? Bom. Ah, mandar um abraço pro pessoal do grupo lá, né? Eu vou vencer esse aqui, tá vendo? 30 segundos. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer aqui. Então, nosso amigo Manuel lá no grupo lá, postando, tá? Manuel Guimarães. O Andrade Cordeiro. Pode seguir. Tá na descrição, tá, pessoal? Tá na descrição aí. Que mais? Nosso amigo lá. O Kenny Rogers. Kenny, né? O Old Rush. Sempre comentando lá. Show de bola. Pedro Rezende. Eu sempre já falei aqui no começo, né? É uma brincadeira, viu, Pedrão? O Luiz Oliveira. E aí, a gente vai falando no decorrer aqui. Pessoal, um grupo só de foot, tá? Fora, não tem nada relacionado a outros temas. É só foot. Deixa eu ver se já vendeu mais alguma coisa aqui. São esses aqui. Legal. Não vou nem zerar, tá, pessoal? Ou zero, hein? Não, vou deixar aqui. Tá oito ali, tá? Vou aqui, ó. Já venceu, tá vendo? Olha aqui, ó. Já venceu, tá? Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar, ó. Subi com isso. Se eu pegar, eu consigo já lançar. Por mil e trezentos, no mínimo, tá? Então, ó. Já consigo lançar. Ó, a quantidade que eu comprei já aqui, ó. Nem sabia, ó. Oito e seis. Olha lá. Oito e seis comprei, tá? Tem mais. Opa, esse não. Aqui, ó. Olha lá. Mais um oito e seis e cinquenta. Ah, já vão vender tudo, ó. Tá vendo? Ó, que fantástico, tá? Vem sem lance, ó. Vencemos agora. Vence há um tempinho já aqui, ó. Olha lá. E já vai lançando, tá? O que mais? Ó, outra costa aqui. A maioria oito e cinquenta. Né? Oito e cinquenta. Eu que nivelei o preço. Ó, Lucas... Bom, vamos falar desses dois, tá? Esse que faz link com o outro lá que eu falei com o Pepe, né? E, ó. Esse daqui. Legal? Esse, é... Esse já é na questão aqui de... De... Estrelas, tá? Então, tem cinco estrelas. Então, vamos nele. Vamos nele aqui, ó. Coro... Isso, ó. Show de bola, hein, mano? Show de bola. Deixa eu ver quanto que ele tá aqui. Dois e quinhentos, ó. Eu acho. Ó, dois e... Isso, dois e quinhentos, tá? Dois e quinhentos. Então, dá pra vencer lança e tal, ó. E já lançar. Lança dois e quatrocentos, que seja. Então, se tá dois e quatrocentos... Vamos colocar aqui mil e quinhentos. Você vai tirando o pessoal que tem coins ali suficientes. Então, você vai deixando aqui, ó. Tá? Vamos colocar mil e quinhentos. Você vai pela quantidade. Vamos tentar vencer, ó. Tá subindo coins? Devem que estão tirando aqui. Ó lá. Tá? Não tem importância. Você fez sua parte. Saiu e vai tentar snipar. E snipar. O snipe que você vai utilizar aqui, pessoal, do E300, é esse aqui, ó. XB ou na sua plataforma. Dá uma olhada pra ver, ó. Só atualizando aqui, ó. Vai cair outros jogadores... Ah... Outras cartas aqui que dá pra você comprar. Tá? Em vez de você sair e tentar fazer, ó. Você vai no XB. Ó lá. Ou triângulo, círculo, ok? Ó. Caiu aqui, ó. Ai, dei lance. Ah, não vai dar tempo, hein? Ah, olha. Dei lance. Tava no lance, mano. É. O macete é o seguinte, ó. Você deixa marcado aqui, ó. Deixa marcado aqui, ó. Geralmente, ele fica aqui, ó. Você só desce, ó. Deixa marcado. Perfeito. Aí, você vem aqui, ó. Só na pesquisa. Ó lá. Vamos ver se vai aparecer mais um aqui que eu compro na hora. Ó. Mil. Eita, dona! Donado! Já dá pra vender, tá? 2,400 eu vou vender aqui. Ninguém tá fazendo, tá? Tá fazendo, mas isso é mais rápido, tá? Então, ó. Vamos lançar ele aqui, ó. Esse é outro. Esse aqui, ó. 2,400. Esse eu já tinha comprado, né? Já tinha comprado. Esse jogador não me lembra. Um outro jogador, hein? Ó. 2,400. Perfeito. 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 Ó. Vamos ver quanto tá o Lucas Veríssimo, tá? Uma boa procura. Já vendeu dois aqui, hein? Tá. Oito já tá dez. Já indo aí. Vamos ver mais uns aqui, ó. Vamos. Dá pra sniper mais aqui, tá, pessoal? Qual é o outro? É o... Eu queria mostrar o Lucas Veríssimo. Vamos no Veríssimo aqui pra ver se acha, vai. Ó lá. É danado, ó. Vamos aqui, ó. Veríssimo. Achou. Vamos ver quanto que ele tá aqui. 3? 3? Mentira. Ah, mentiroso. Olha, já caíram dois legais aqui, hein, mano? Olha, dá pra comprar ali, hein? Olha, os dois, hein? Bom, 4, 4, 4. 4 e 300, que deve ser essa faixa aí, né? 4 e... Ó. Ah, 4 e 400. Leal. 4. Leal. 4. Meus amigos, 4 e 400. A 4 e 500 aqui consegue vender, tá? Opa! Ó, 4 e 200 eu não vou comprar. Mas é interessante. Deixa ele aqui e vamos tentar, ó. Mantenha aqui, tá? Vocês viram que eu já fiz rapidinho, tá? Ele tava aqui, mantém aqui, ó. E agora vamos lá. Ó. Pronto. Tá vendo, ó? Nem pensa, ó. Já dá pra lançar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Lógico, dá pra lançar. 4 e 400. Demora aí uns 5 minutos. Então já vamos lançar lá, né? 4 e... 3... Vamos lançar. 4 e 300, sem problemas. E o outro aqui eu tinha comprado um já, mas... Já compramos outros aqui também. Não vou ficar nele não, pessoal. Agora façam vocês, tá? Façam vocês. Se vocês... Por conta e risco aí, né? Dá pra fazer, tá bom? É... Ó. Cezinha. Cezinha. Vai lá. Cezinha. Cezinha. Cezinha é um... Tem uma peculiaridade aqui, ó. O Cezinha, ele é 9 mil aqui, ó. Mais ou menos 9 mil, hein? Você vai... Opa. Ah, já tá quanto? Já não tem. Já tá 10 mil. Se não me engano, é 10 mil. Então, ó. Tem que contar com aqueles que não manja muito mercado, hein? Não manja muito. Então, o cara vai lançar aqui 1.200, 1.500. É garantido que você consegue comprar. Agora tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido. E aqui já não vai aparecer, ó. Aqui eu já recomendo mais pra fora aqui, ó. Você vem aqui, ó. Eu quero comprar por quanto? Você põe o preço, né? Você já sabe que tá 10 mil, tá? Faz o teste aqui, ó. 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 Ah, 9 eu não compro. Ah, 8 eu compraria. 8 eu compraria. Aí você não deixa assim aberto, tá? Você vem aqui, ó. Vamos nivelar o precinho aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. 8 eu compraria. 8,200. 8,300 eu compraria. Pronto. Você vem aqui, ó. Tá? O pessoal tá tirando impact. Tá... Tá... Jogou com ele. Já não gostou. Lançou, né? É pouco provável, mas acontece. Tá? O mercado de milhões aí. Mercado de milhões aqui fazendo transações. Um pode errar, né? Então, você vai encontrar. Muitos! A maioria não vai ficar nele. Tá? Então, é você mesmo. A maioria não vai ficar. Então, o que você tem que fazer? Ah! E nessas horas, se você tiver nas horas de teste, não recomendo. Tá? No único item. Aí você faz no web app. Ah, é mais complicado. Sim. Aí você vai ou no web app, ou no company. Anion, né? Você consegue aqui, ó. Queria que saísse um aqui. Porque aqui você vai perder um tempinho, né? Aí você vai deixar de conhecer as outras opções, né? O período de teste é pra você testar, né? Ó, né? Então, você vai fazer outras coisas. O jogo tá aí. A menos que você não tenha. Mas você vai fazer 3 e depois acabou as 10. Não acabou, né? Né? Assim, listamente falando, né? Tem bugar. Ah, não sei. Eu não falo. Mas aí, tá? Você vai testando aí. Perfeito? Aqui dá pra fazer. Irmão, o cara lança 2, 6, 7, 3. Aí você já vende por 10. Você tá no lucro, né? Vamos encerrando aqui, ó. Pra... Porque ficou muito grande, ó. Agora anota rapidinho, ó. Pepe, bom pra trade. Bom pra trade, tá? É... Esse daqui também não tinha no mercado. Tava 30 mil, tá? Quando eu falo, tava 30 mil na nossa plataforma, tá? E você vai identificar na sua. Tá 30 mil aqui, pessoal. 30 mil, tá? Só que o pessoal que não manja, overall baixo, vai achar que tá barato, vai dispensar no mercado a 10, 12. O pessoal vai comprar, lançar 30. Esse é um item que eu estimo que o preço máximo dele pode subir. Meus amigos, aconteceu no FIFA 21 com outros jogadores, tá? No FIFA 20. Pode acontecer. Mas eu posso confirmar isso pra vocês? Comprar em tudo a 30? Não posso, tá? Pode ser que ele suba pra 70. Pode ser, tá? Estimativa minha, FIFA Trade Channel. Porém, posso garantir? Não posso. Ó, 30 mil o preço dele. Tá? Aqui já vendeu, ó. Aqui, ó. Já acabou. Já vendeu, tá? Já não tem mais. Então, é 30 mil, tá? Agora, encontrou de 15, 16, 17, ainda tá 30 mil? Lança 30 mil. Você já tá no lucro fantástico, tá? Pode ser que ele suba aí. Link dele com esse daqui, ó. Por isso que os dois estão fantásticos, tá? Ó lá. Esse daqui. Tá? Acho que já nem tem também no mercado, ó. Tá? Quando tem, tá no preço máximo aí. Talvez seja 15 mil o preço máximo dele aqui. Não vi, tá? Mas pode ser. Tem tudo pra ser. Ok? Se não for, é um outro. Mas acho que é esse daqui mesmo. 15 mil o preço máximo. Comprou barato. Tá no lucro. Outro pra trade também. Muito bom. Esse daqui. Tá? Jogador de tênis aí. Parece, né? A faixinha ali e tal. Jogador fantástico, cara. Faz link com o Edder Militão. Portanto, os dois estão muito bons. Tá? Esse aqui, ó. Ó lá. Tem lances ali e tal. O preço dele máximo 25 neste momento, tá? Ele deve tá... Ele tem um momento que ele vai subir. Depois ele vai cair, tá? Pode ser que o preço... Eu já tô garantindo. Não. Não posso garantir. Entretanto, tem tudo pra preço máximo dele subir, tá? Então, vou dar uma olhada aqui, ó. 23, ó. Acabou de sair 23. Deixa eu ver se já vendeu. Vamos ver aqui. Ó. Não vendeu ainda, tá? Mas vai vender. Acabou de sair mais um. Tá vendo? Atualizou ali. Acabou de sair mais um, ó. Vamos ver se ele vai conseguir vender. Então, tá... Opa! 22, ó. Se cair 20, eu compro, hein? Se cair 20, eu compro. Ó lá. 22. E deve sair, hein? Se cair, eu compro. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mais um aqui. É. Não vou ficar nele, não, pessoal. Pra não perder tempo aqui com vocês, tá? O vídeo fica muito grande. Uma weather militão. Vai anotando aí, tá? Lucas Veríssimo já falamos, já fizemos, né? Faz com o Pepe o link. Aí tem esse daqui também, ó. Show de bola. Esse eu gosto de digitar aqui, ó. Esse, ó. Perfeito? Já não tem no mercado também, ó. Tá? Quando tem, tá no preço máximo. Então, já dá pra comprar aqui. Saiu barato. Dá uma olhada pra ver na sua plataforma quanto que tá, tá? Tenta ver na plataforma. Seis. Vamos ver. Não é seis, mano. Não é seis. Garanto. Não é. Daria pra comprar e vender. No mínimo é dez. Dez mil. Tá? Já dava. Então, é exatamente isso aqui. Tá? Não são todos que estão fazendo. É porque eu demorei. Pensei. Isso tem que ir rapidamente. Tá? Então, você já consegue aqui, mano. Se comprar e já vem. Ó lá. Ó lá. Ah, te falei, ó. Vamos ver aqui. Ó, deu pra comprar isso aqui. Vou ver só pra ver quanto que é o preço. Ah, o preço máximo é dez. Tá? Ah, tô no prejuízo. Não tô no lucro, não. Tá? Tá bom? Deve aumentar. Deve. Pode ser. Mas, é... Tentar comprar abaixo de oito pra vender a dez. Ok? Abaixo de oito. Vai fazer com que eu comprei... Ah, comprei a nove aqui. Não. Comprei só pra ver o preço dele, ó. Mas, ó. Ó, tá saindo bastante, cara. Tem um monte aqui. Então, ó. Talvez, se você fizer aqui um filtro aqui, ó. Você viu que saiu de seis? Põe aqui, ó. Tá dez, né? Então, ó. Só aqui, ó. Né? E vamos tentar comprar ali, ó. Três, quatro, cinco. Se sair aqui agora, eu compro, hein? Certeza. Se sair aqui agora, eu compro. Não tem... Não tem vermelho, hein? Ó. Vai ficar verdinho, hein? Ó. Se sair, eu compro. Ó lá. É que não vai sair agora. Também não vai ficar muito tempo com ele aqui. Mas, dá pra fazer. Tá bom? Qual mais? Bom, aí tem uma lista, pessoal. Que eu vou deixar de cinco estrelas aí. Eu vou deixar, talvez, no nosso grupo ou no Twitter. Então, me sigam nos dois. No Twitter, tá? Tá na descrição. É... E... É... Eu vou até tentar colocar pra vocês aqui nosso Twitter. Pra vocês anotarem, tá? É... E, lógico, me sigam no grupo também. Tá tudo na descrição aqui embaixo. Rola aqui, tá? E se vocês puderem comentar pra eu ver que vocês chegaram até aqui, tá? Você coloca assim, ó. Fantástico! Tô com você! Valeu pelo vídeo. Tamo junto. Grande abraço. Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti